Lá se vão meus anéis, diz o refrão Mas meus dedos são dez duas mãos É a mulher que tu és, oh não Isso não são papéis, não são Não merece os meus ré de pão Mete os pés pelas mãos Todos sabem que o meu coração É uma casa aberta, não sei porquê Portas e janelas dão pra você Dão, derão e darão É porque a chave do meu coração Somente o teu coração pode abrir E lá vai meu coração por aí Mas não perdoa não E lá se vão meus anéis Lá se vão meus anéis Outros virão Nas primeiras marés Não desisto as mãos Mas me pôr até os pés Oh não Nem que fosse o que resta então Nem que virem cruéis os bons Infiéis os cristãos E todos sabem que o meu coração É uma casa aberta, não sei porquê Portas e janelas dão Portas e janelas dão Música É uma casa aberta, não sei porquê O que é isso?